Posso deixar o meu cachorro sozinho o dia todo? Ou, uma outra forma de fazer essa pergunta é Quanto tempo eu posso deixar o meu cachorro sozinho por dia? Bom, meu nome é Alexandre Figueiredo, eu sou médico veterinário e sou o professor pet aqui nesse canal e também o idealizador do Dicas Boas para Cachorro. Bem, se você quer saber aí a resposta para uma dessas duas perguntas, fica aqui comigo que eu vou te ajudar, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro passo é o seguinte. Se você está preocupado aí já, de repente você vai pegar um cachorro ou ainda não tem, ou já tem um cachorro e está deixando ele muito tempo sozinho e a sua pergunta é, se eu posso deixar ele o dia inteiro sozinho, quais são as consequências, quais são os malefícios que podem ocorrer para o seu cachorro? Então, eu estou aqui para te ajudar nesse ponto, tá? Primeiro de tudo é o seguinte. Vamos aqui colocar a gente no lugar do cachorro, né? Como se fosse possível isso, mas vamos pensar nessa hipótese, tá? Vamos lá. O seu cachorro, ele vai precisar aí, vamos supor que ele fique 12 horas, né? Pensando o dia inteiro, né? Vamos exagerar aqui, né? 12 horas sozinho. O pessoal sai de manhã bem cedo e volta de noite em casa e o cachorro fica sozinho, literalmente, em casa esse tempo todo. Então, o que vai ser o mínimo que esse cachorro vai precisar para sobreviver enquanto você está fora, né? Ele vai precisar ter comida ou pelo menos já ter comida quando sair e quando você chegar também você já receber ele e já está colocando a comida dele para ele pelo menos ter dois horários de comida aí e lembrando que ele vai ficar em um período de 12 horas sem ter comida mas isso não é um grande absurdo dependendo da idade do seu cachorro Se o cachorro já for um adulto e tal, um idoso, esse período nem é tão fora do normal assim mas não é o ideal, ok? Mas vamos lá. Então, o primeiro ponto é a alimentação. Se você não consegue dar alimentação para ele antes de você sair, né? Provavelmente você vai ser daquelas pessoas que larga ali um pote de ração cheia para ele ali e espera que ele vá comendo ali durante o dia e tal. E acontece muitas das vezes nesse caso aqui, nesse exemplo que aquela ração fica às vezes mais do que o tempo necessário que poderia ficar disponível para o cachorro e aí ela vai oxidando, vai perdendo as suas características nutricionais com o tempo, né? Vai estar sendo exposta à luz, ao oxigênio vai estar tendo a possibilidade de estar sendo contaminada com fungos, bactérias do ambiente próprias formigas vão também, às vezes, fica lotado de formiga ali naquela ração aquela formiga pequenininha pode dar barata, pode dar pombo, pode dar rato dependendo de onde está esse pote de ração então, deixar a ração assim direto também é contraindicado Então, esse é só um detalhe tá? Um detalhe importantíssimo, mas é só um detalhe porque eu já falei isso em outros vídeos Mas, vamos lá Então, primeiro ponto, alimentação Segundo, água Então, ele vai precisar ter uma fonte de água aí que seja limpa, né? Então, não dá para você botar num potinho pequenininho uma vasilhinha de água pequenininha ou até mesmo, se o seu cachorro tem aquele hábito peculiar de pisar de derrubar, de brincar com a vasilha de água é necessário que esse cachorro tenha, pelo menos, no mínimo, né? Duas ou três fontes ou locais de águas diferentes e de preferência que ele não consiga derrubar Então, se ele tem essa mania Então, você vai precisar de um pote mais pesado ou até mesmo vai colocar um local maior um espaço maior assim que ele realmente não consiga derrubar esse pote de água porque imagina, se tiver um calorão e ele derruba esse pote de água logo no início da manhã ele vai passar o dia inteiro aí sem água para beber e não vai ser nem um pouco interessante para ele isso daí, certo? Segundo ponto, ele tem que ter um local para que ele possa fazer as suas necessidades ou seja, o xixi e o cocô dele numa boa Se o seu cachorro foi ensinado aí desde filhote para fazer o xixi e o cocô lá no tapete higiênico ou na gradinha cemitéria show de bola, beleza, parabéns Mas, se você tem um cachorro que é dependente de você para levar ele na rua porque ele só faz as necessidades na rua então, pensa só a seguinte situação ele vai ficar aí 12 horas sem urinar e sem defecar gente, isso daí faz o mal danado para ele a médio e longo prazo, tá? E até a curto prazo também que imagina, quando a gente está aí super apertado para fazer xixi não dói a nossa bexiga? Então, exatamente a mesma coisa acontece com os animais eles também vão ficar segurando vão ficar retendo essa urina ali essa bexiga dele vai estar doendo vai estar desconfortável e vai chegar no ponto até que de repente ele nem vai aguentar e mesmo ele sendo um cão que não faça em casa porque acostumou a fazer na rua pode ser que ele não se aguente e acabe urinando e aí vai fazer aquela poça gigantesca no meio da tua sala ali no meio do tapete da sala, na cozinha enfim, onde for que ele estiver que ele não tenha se aguentando ele vai acabar fazendo então também faz um mal danado para ele porque com o tempo o fato dele segurar dele reter a urina dele não urinar com a frequência necessária normal para o animal que seria aí pelo menos umas 5, 8 vezes por dia normal, no ambiente normal que ele pudesse ir a hora que ele quisesse ele vai estar retendo essa urina para fazer um xixizão gigantesco só quando você chegar para levar ele para passear então isso vai dar problema aí de acúmulo de sedimentos na bexiga urinária dele favorecendo a formação de cálculo esses cálculos vão lesionar a parede da bexiga aí o que vai também favorecer a cistite e depois isso aí pode prolongar e chegar até os rins também causando aí problema renal e no fim pode dar aí uma doença renal uma coisa crônica e que vai ser um problemão para o seu cachorro tá? então esse aí já é um argumento muito forte se você deixa o seu cachorro 12 horas ele só urina quando você sai você tem que repensar aí essa sua situação se você vai contratar alguém para passear com o seu cachorro durante o dia ou até mesmo se você vai arranjar uma pessoa um amigo conhecido ou se você vai dar um jeito de dar uma passada em casa no horário do almoço para levar ele para passear para ele não ficar esse período todo sem poder ir ao banheiro então outro ponto é um local para que ele possa dormir ah, mas Alexandre o cachorro dorme em qualquer lugar esse ideal é de menos não tem problema beleza, realmente eles podem se adaptar e escolher qualquer lugar para dormir mas se ele tiver um local adequado mais quentinho mais protegido do calor se for aqui no Rio de Janeiro no verãozão dá 40 graus tranquilo então imagina se o local que ele está solto na sua casa é no quintal e esse quintal tem um forno então é ideal que ele tenha uma casinha algo que seja um local protegido que não fique pegando sol direto que fica numa sombra de preferência e que ele possa se proteger e ele está abrigado desse calor da mesma forma também do frio se for um ambiente um local frio se você mora no sul do Brasil que possa fazer muito frio também tem que ser um local protegido com uma caminha com uma manta algum lugar que não bata vento tudo isso protegido que ele possa dormir com tranquilidade com qualidade não é assim para gente porque ele é um cachorro que você vai largar ele pegando chuva pegando sol e dane-se está tudo a ver com o nosso bem-estar animal que a gente tem que pensar nisso e é muito importante então vamos lá agora que a gente pensou aqui nas necessidades básicas do cão ele também vai pensar o seguinte cara eu estou aqui sem fazer nada o que eu vou fazer o cachorro ele vai dar um jeito de se entreter então ainda mais se ele for um filhote ou filhotão um adolescente ele vai ser muito curioso ele vai procurar descobrir coisas novas para fazer se você morar em uma casa ele provavelmente vai cavar buracos no quintal porque ele sentiu um cheiro diferente ele vai procurar conhecer coisas novas provar coisas novas morder coisas novas então tem grande chance de ele causar uma destruição na sua casa porque simplesmente ele está sozinho e não tem o que fazer se você não ensinou o seu cachorro a brincar e a destruir ou a interagir com coisas que ele possa interagir ele vai interagir com o que ele acha que deve o que pode o que está afim de interagir então se o que ele está vendo pela frente é um chinelo é um tênis é o controle da televisão enfim o que tiver na frente dele e ele achar interessante ou porque tem mais o seu cheiro que as vezes a gente pega muito na ponta no sofá que a gente fica sentado as vezes ele vai lá e fica mastigando a ponta do sofá porque você ficou ali ou fica uma parte do tempo ali até a sua cama mesmo a mesinha de cabeceira enfim tudo o que ele tiver acesso e que ele tiver vontade ele pode roer justamente para se desestressar porque ao roer ele está mastigando e o processo de mastigar ajuda a diminuir um pouco a ansiedade e o estresse que ele está sim galera seu cachorro quando ele fica sozinho o dia inteiro ele fica estressado sim uma parte do tempo porque ele não tem o que fazer então esse é um outro ponto agora é o seguinte vamos lá isso vai caber a você a decidir isso daí por quê? por que eu estou falando isso? porque você pode ajudar o seu cachorro a ficar bem sozinho mesmo sem você e aí a gente vai fazer o que a gente chama de enriquecimento ambiental ou seja a gente vai prover coisas para esse cachorro para que ele possa interagir na sua ausência então brinquedos interativos estão excelentes que ele possa passar um tempo ali interagindo com aquele brinquedo e sendo recompensado ao interagir com aquele brinquedo eu tenho um aqui que é o famoso Kong esse aqui inclusive é o preto que é o X-Trim ele é um dos mais resistentes que tem ele não é um brinquedo para o cachorro ruir mas sim para ele ficar aqui nesse local aqui que tem um buraco você bota aqui fetiche você bota aqui a própria ração pastosa você pode congelar também se você quiser você pode botar frutos maçã banana amassada então isso aqui você oferece para o seu cão ele vai ficar aqui lambendo tentando pegar até o finalzinho e isso vai ajudar a passar um tempo mas isso aqui não dura todas as 12 horas ou 10 horas 8 horas que seja então ele vai durar em torno de 20 30 minutos dependendo de animal para animal mas já é uma ajuda um grande erro que as pessoas cometem ao querer oferecer esse tipo de ferramenta esse tipo de brinquedo onde o animal tem que interagir com ele é oferecer isso aqui somente na hora que você sai isso é um erro muito comum porque as pessoas vão procurar na internet e aí vem que eu tenho que deixar um brinquedo interativo para o meu cachorro quando eu saio beleza aí toda vez que você sai você dá ali para o cachorro no primeiro dia o cachorro vai adorar vai ver aquilo ali é uma novidade vai lamber vai roer vai brincar com aquilo ali mas vai no segundo dia ele percebe que quando você dá você sai aí ele vai brinca interagem não sei o que mas ele começa a perceber que toda vez que você vai sair você dá isso aqui para ele então o que que esse brinquedo aqui super interativo super atrativo que normalmente a maioria dos clientes são apaixonados por isso o que que vai começar a acontecer com esse brinquedo se toda vez que você pega esse brinquedo dá para ele e você sai de casa e larga ele sozinho ali durante 8, 10 horas ele vai começar a ver que poxa a presença desse brinquedo o mais gostoso que possa ser vai me trazer a ausência do meu dono a ausência do meu doutor então eu não quero mais saber desse brinquedo porque sempre quando esse brinquedo chega o meu doutor sai o brinquedo chega o doutor sai então ele vai esse brinquedo passa a perder o principal atrativo dele né que é a distração porque ele já associou que quando o brinquedo chega o doutor sai então esse brinquedo vai começar a deixar de ser importante ele não vai ser não vai querer mais interagir com esse brinquedo porque ele vai entrar num estado aí de ansiedade né de nervoso de estresse também porque ele já associou que a presença do brinquedo é igual a saída do doutor então você precisa oferecer esse tipo de brinquedo na sua presença também isso é muito importante tá pra que ele não crie esse vínculo e essa ligação com as coisas que estão acontecendo os cães são muito bons em fazer associações então se você dá o brinquedo e sai fora ele vai criar essa associação esse vínculo do brinquedo e a sua ausência então é importante você quebrar isso e oferecer esse brinquedo enquanto você estiver perto também dele pra que ele entenda que o brinquedo é uma coisa boa e não necessariamente você vai estar presente ou não ali mas em alguns momentos você vai estar e outros não então vai ficar uma coisa neutra tá essa dica é muito importante tá bom outras coisas que você pode oferecer pra ele que vão ajudar também ele a passar o tempo ter o que fazer e não destruir a sua casa por exemplo um roedor eu tenho esse exemplo aqui um roedor com várias características inclusive ele tem essa parte aqui mais esticada tem essas bolinhas aqui redondas e tal são ranhuras diferentes que fazem com que esse seja mais interessante pra ele roer e esse sim é um brinquedo de roer então é importante que a gente ofereça brinquedos que ele possa destruir que seja para ele destruir inclusive você pode melhorar esse brinquedo aqui acrescentando um molho de carne em cima dele ou a própria ração que você triturou e deixou ela bem pastosa você pode misturar apertar aqui depois você pode congelar e falecer pra ele congelado ele vai entreter aqui muito melhor mas da mesma forma que eu falei pra aquele outro brinquedo você também não pode oferecer isso daqui somente na hora que você vai sair isso aqui tem que ser uma coisa habitual você tem que oferecer pra ele também enquanto você estiver presente no ambiente pra que ele não associa uma coisa negativa um outro brinquedo que eu tenho aqui também é de roer esse aqui é pra roer é de proposta então é muito importante que você ofereça isso pra ele também é de bone é outra ferramenta muito legal que o animal vai roer esse aqui inclusive ele já tem até aqui o sabor de amendoim então o animal à medida que ele vai roendo esse aqui ele vai sentindo aquele gostinho do amendoim ali e ele vai sendo bem atrativo os animais costumam gostar bastante de roer esse daqui então é mais uma ferramenta que você pode oferecer pro seu cachorro agora qualquer ferramenta qualquer brinquedo qualquer tipo de ferramenta que você vai oferecer pro seu animal é importante que você não deixe o dia todo pro seu cachorro ali porque a partir do momento que ele tem imagina ele tá com isso daqui o dia inteiro ali acabou a graça deixou de ser uma coisa que aparece de vez em quando e tal e é uma novidade quando você tem aquilo o dia inteiro ali para de ser uma novidade e acaba sendo uma coisa normal então mesma coisa imagina uma criança a criança tem um bando de brinquedo lá mas ela tem aqueles brinquedos que ela gosta de brincar com mais frequência certo? e aí você acaba guardando alguns não, tem muitas homens aqui e tal vão guardar aí você pega um baú bota um bando de brinquedo ali da criança e guarda daqui a pouco se você vai e pega aquele baú e traz ou a criança descobre que tem o baú lá, a lema da que tá e tal e pega ela vai abrir vai começar a pegar aqueles brinquedos que ela não brincava há um tempo e vai começar a brincar por quê? antes aqueles brinquedos tinham já perdido o interesse a criança parou de ter o interesse por aquilo dali mas a partir do momento que ele ficou escasso deixou de existir ali durante um tempo quando ele volta a aparecer ele volta parece que tem graça novamente então a mesma coisa com os brinquedos não interessa que seja o melhor brinquedo de todos se ele fica ali disponível 24 horas ele vai perder o interesse por aquilo dali tá? então outra dica bem importante aqui também pra você outra coisa que acontece quando o cachorro fica muito tempo sozinho além do estresse que isso pode acontecer com frequência ainda mais se esse cachorro for muito ligado a você é uma coisa que vai evoluindo com o tempo e a gente percebe que os animais eles entram num estado de pânico praticamente quando você sai então o animal praticamente ele vai querer destruir a casa inteira pra tentar sair daquela casa daquele ambiente pra ir atrás de você esse é o nível mais exagerado da ansiedade por separação que a gente pode ter nos cães e tá cada vez mais comum isso principalmente depois que veio a pandemia as pessoas ficaram muito tempo em casa depois voltaram a trabalhar e aí isso tudo gerou um vínculo maior ainda que foi uma coisa positiva esse vínculo entre o homem e o animal porém esse vínculo às vezes foi muito exagerado por parte do doutor o doutor exagerou isso porque também tava carente ali sozinho em casa ou sei lá com poucas pessoas em casa e criou esse vínculo maior com o animal e com o tempo acaba que esse animal vira um grude ali no doutor e ficam muito apegados a um outro e quando o doutor sai o animal sente muita falta um dos pontos que a gente consegue perceber que esse cachorro tá mal ou muito mal quando o doutor sai é justamente o fato do animal por exemplo começar a uivar e a latir muito quando o doutor sai de casa então o animal normalmente fica bem não fica latindo não é um animal que late muito mas quando o doutor sai ele entra num certo desespero começa a uivar começa a latir volta e meia com alguma frequência e às vezes o doutor nem vai saber disso como é que ele sabe disso porque quando ele sai tá aí que o cachorro vai começar a latir então normalmente quem avisa pro doutor que tá acontecendo isso são os vizinhos que vão reclamar olha poxa seu cachorro ficou latindo o tempo todo daí quando você saiu e tal dá um jeito no seu cachorro que coisa chata eles vão reclamar não vão pensar que o cachorro tá sofrendo eles vão pensar que o cachorro tá incomodando eles e de fato incomoda o cachorro latindo o tempo todo só que você tem que ver que esse cachorro tá sofrendo então se o seu cachorro tá nessa situação você precisa ajudar ele então se você não sabe como ajudar ele uma das coisas que eu já falei aqui é isso essa parte de enriquecimento ambiental mas não é só isso tem uma série de coisas aí que você precisa fazer e realmente de fato entender o que que tá levando seu cachorro a ficar sofrendo outro ponto aqui outro ponto aqui que é importante a gente pensar no caso dos cães que são muito apegados ao tutor a gente chama de hiper apego né são aqueles cães que seguem você ou o tutor pra onde quer que você vai então se você vai no banheiro o cachorro fica querendo entrar ele fica batendo latindo o ranho da porta você acaba abrindo deixa o cachorro entrar você não consegue ficar sozinho um minuto não que você queira ficar mas o cachorro não deixa você ficar você vai você levanta da cadeira vai na cozinha o cachorro levanta e vai na cozinha você vai na varanda o cachorro vai atrás então esses cachorros que são conhecidos como cachorros sombra esses cachorros tem grandes chances de sofrer por ansiedade por separação quando vocês saem de casa normalmente a ansiedade por separação ela tá vinculada a uma pessoa ou duas não é muito comum um cachorro que tá vinculado a mais de uma ou duas pessoas normalmente ele escolhe uma pessoa que ele é mais ligado mais grudado daí quando essa pessoa sai esse cachorro fica desesperado mesmo tendo outras pessoas em casa talvez você já tenha presenciado isso daí quando as vezes o marido sai ou a mulher sai aí acaba que esse cachorro entra em pânico a mesma pessoa estando em casa tentando acalmar o cachorro não para de olhar pra porta fica latindo fica arranhando a porta fica sentado na frente da porta só fica na frente da porta o tempo inteiro até essa pessoa que saiu voltar daí não interessa quanto tempo o animal as vezes não come não bebe as vezes no máximo faz levanta vai fazer um xixi depois volta pra lá então ele fica num estado quase que depressivo quando essa pessoa tá ausente ainda mais se não tiver ninguém em casa se tiver alguém em casa pode ser que a pessoa consiga tirar ele e tal fazer alguma coisa dar um brincade interativo pra ele ali pra ajudar esse animal não ficar tão mal assim na ausência das pessoas então vamos lá aqui só pra gente recapitular se você ainda não tem um cachorro mas você tá pensando em comprar um cachorro adotar um cachorro e tal mas você trabalha e fica fora 12 horas de casa então aí sinceramente eu falaria pra você como recomendação você procurar um outro animal de estimação porque grande chance desse cachorro é sofrer por ficar sozinho esse tempo todo e outra se você não pegar ele filhote chances são que ele vai destruir a sua casa inteira se você obviamente não restringir o espaço não souber como lidar com ele no filhote nessa idade que vai ficar 12 horas sozinho de segunda a sexta pelo menos então eu não recomendo que você pegue um cachorro nessas condições mas eu fico 6, 8 horas durante a semana que seria um horário normal de trabalho e tal das pessoas o que eu posso fazer bom também não é muito legal ficar esse tempo todo deixar o cachorro 8 horas sozinho também é um tempo bem considerado mas é melhor do que 12 horas 12 horas é bem exagerado então você vai ter que trabalhar essa parte toda de enriquecimento ambiental que eu dei alguns exemplos aqui tem muito mais do que isso a parte de adestramento do cão ou seja, você treinar o momento de adestramento com ele pequenos comandos truques básicos de adestramento é importante também até para criar um vínculo maior entre vocês fazer passeios constantes fazer uma rotina ter uma rotina estipulada para que o cachorro comece a entender que olha de manhã acontece isso depois acontece isso depois meu dono sai e tal mas ele deixa algumas coisas aqui para mim depois ele volta a gente faz mais isso mais aquilo ele começa a entender que todos os dias da semana pelo menos vão ser naquele modelo ali então isso deixa a coisa mais previsível para ele então a partir do momento que ele entende que poxa ele sai tal hora e volta tal hora mas nesse meio termo eu tenho um brinquedo aqui para poder interagir eu tenho outro aqui para poder roer eu tenho mais não sei o que eu tenho outras coisas para fazer então beleza e mais se você criou uma rotina legal com ele você vai dar uma saída com ele antes você vai sair para passear dar um gasto de energia um gasto físico mental social com ele coisa de meia hora antes de você sair ele também vai estar mais saciado dessas energias que ele estava acumulado e ele vai provavelmente até dormir depois que você sai porque ele vai relaxar vai estar mais tranquilo depois ele vai encontrar esses outros brinquedos você pode brincar de deixar coisas escondidas também para ele um pouquinho de ração em cada canto tudo isso você pode ir construindo para melhorar a qualidade de vida do seu animal agora quem deixa o cachorro solto na casa toda grande chance de acontecer algum problema desse de destruir móveis destruição de objetos acontecer algum acidente com o seu animal por exemplo ele pode roer um fio tomar um choque ter uma queimadura na boca ele pode engolir algo que não é para ele engolir e aí ficar realmente entalado às vezes fica obstruído na garganta tem animal que às vezes pega até um osso que às vezes a pessoa quer deixar para o cachorro roer ali mas o cachorro não sabia roer deixou pela primeira vez ele comprou um osso no açougue deu para o cachorro e não ficou supervisionando aquilo ali aí o animal vai e bota na boca às vezes o osso entala entre os dentes e fica preso ali o animal não consegue tirar ele fica nervoso não consegue beber às vezes fica salivando muito então já aumenta também o estresse do animal então tudo que você vai oferecer para o cachorro tem que ser supervisando doante para poder deixar com esse cachorro sozinho ou seja esses próprios brinquedos que eu falei aqui nunca você deve deixar e largar ali na primeira vez você sempre observa ver como é que ele vai interagir com aquele ali se ele está fazendo certo se ele não está se ele está querendo engolir se ele não está então você tem que estar acompanhando ali para ver como ele vai interagir qual vai ser a melhor forma que ele vai interagir com aquele tipo de brinquedo mas lembrando que se você larga o cachorro no quintal mas ele tem um espaço ele não precisa de nada mais ou menos se você não deixa nada para ele fazer grande chance dele destruir todo o seu quintal cavar buracos tentar roer a porta de entrada para casa ou ficar latindo o tempo todo enfim cachorro realmente ele vai sentir isso daí então é importante que você tenha coisas que ele possa interagir e fazer na sua ausência e lembrando que se ele não tem um local protegido de sol sombra tenha água disponível à vontade de preferência água fresca sempre que possível a própria alimentação também que aí você tem que evitar de deixar a alimentação exposta ali por conta desses problemas que eu já falei se você não tem esses cuidados olha preste atenção isso pode ser considerado maus tratos então fique atento também a isso daí porque a gente já passou daquela fase de que o cachorro ficava só preso no quintal ali muito menos acorrentado isso daí também já não existe mais largar um cachorro preso numa colheira com uma corrente de 5 metros o cachorro pode inclusive se enforcar se prender em algum lugar eu já tive parente próximo do meu que perdeu o cachorro enforcado porque ficou preso numa colheira com uma guia uma corrente e o cachorro se enforcou ali num negócio de um ferro que tinha lá então muito cuidado com isso também então você já considera até maus tratos beleza? então galera se você fica muito tempo fora tome esses cuidados aqui que eu falei se possível contrate alguém pra passear com esse animal durante metade do tempo ou você mesmo dá um pulo na sua casa na sua residência pede pra alguém ir lá vai alternando faz algum tipo assim pra seu cachorro não ficar muito tempo sozinho e não sofrer com isso e se ele tem já algum problema mais sério como a ansiedade por separação aí sim você deve procurar ajuda de um médico veterinário comportamentalista pra que ele te oriente com tudo que você precisa fazer pra que esse animal consiga melhorar e superar e superar esse problema porque não é somente você colocar um enriquecimento ambiental que o seu cachorro vai estar com os problemas dele resolvidos é uma série de questões que tem que ser avaliada pessoalmente entre o animal o tutor e o veterinário pra saber em todo o contexto da história de como funciona aquela rotina daquela casa como é que é como é que não é pra poder ajudar melhor ainda esse animalzinho pra ele não sofrer tá bom? então se você gostou dessas dicas dessas informações não esquece de se inscrever aqui no canal deixa o seu like também e eu vou aliançar aqui mais uma vez eu vejo vocês no próximo vídeo tchau tchau gente